aí meus queridos aqui arranja nova cabine simples eu vou fazer um pequeno vídeo mostrando como é que faz a instalação dos alargadores de caçamba aqui a gente tá filmando uma ranger cabine simples mas o processo de instalação é o mesmo da cabine dupla tá então aqui o traseiro esquerdo aqui a gente já instalou aqui a gente vai instalar agora o traseiro direito antes da instalação nós encaixamos essa borrachinha que ela faz o acabamento aqui na borda do alargador e o instalador quando ele for instalar o que acontece o instalador primeiro tem que posicionar bem a peça no local e esse alargador aqui a instalação dele o instalador tem que fazer as fixações aqui a gente tá usando uma broca de um oitavo né aqui normalmente a gente tem dois instaladores que faz o processo um fica apoiando fazendo pressão contra a lata né e o outro vem fazendo as curações então depois que você posiciona a peça aí tem que ficar segurando sobre pressão e repazer as curações o que eu tô empatizando e também repazendo porque muitos instaladores na hora que eles falarem ele acaba querendo utilizar as curações que o carro já possui só que as curações que o carro possui não dá pra você utilizar você tem que fazer novas para as curações eu vou mostrar daqui a pouco as fixações que o carro tem e a maioria dos instaladores se atrapalham ali na hora de instalar você vai usar quantos quantos parafusos mais ou menos não só em um alargador você costuma usar quantos 6 costuma usar 6 né tanto no dianteiro tanto no dianteiro quanto no traseiro né você utiliza aí parafuso soberbo comum né esses parafusos já compõem o kit né isso beleza aí você faz o furo com a broca e aí já tinha o oitavo né e aí faz as fixações e olha aqui ó então vou mostrar aqui para vocês ó que esse lado aqui ó ele já instalou o que que acontece tá vendo essas fixações aqui ó aqui ó o carro ele já tem umas fixações essas fixações aqui já no paralama então o que acontece quando os instaladores vão começar a instalar esse alargador eles pensam que é para usar essa fixação só que essa fixação aqui é uma fixação de plástico para segurar o paralama interna entendeu ele segura essa peça aqui ele não segura o o o o o alargador né então quando o instalador vem encaixar ele vem aqui com o alargador encaixa e aí ele faz uma nova furação que vai ser fixado mais ou menos nessa linha aqui na mesma linha onde tá fixada essa coisa aqui entendeu mas não dá para utilizar essa fixação aqui uma que essas buchas aqui são plásticas e quando você coloca o alargador sob pressão elas 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 não iriam aguentar porque elas são menores elas são para segurar só esse paralama interno então quando os nossos instaladores fazem a fixação eles fazem uma nova furação e aí o legal tem que ser uns dois instaladores fazendo a instalação porque se for um só o cara não consegue dar pressão na peça aqui ó se você reparar ó um tá segurando sobre pressão um tá apoiando fazendo pressão pra pressionando a peça sobre o paralama e o outro tá furando e parafusando se fizer dessa forma a instalação fica perfeita não tem como errar os parafusos já acompanha os alargadores então não tem muito segredo beleza então é isso aí instalação dos alargadores tanto para cabine simples quanto para cabine dupla é o mesmo procedimento e esses alargadores eles servem na ranger do ano de 2013 até essa última geração que é a 2018 não tem muito segredo para instalar é só acompanhar aí esse processo aqui dois instalando aí não tem como errar beleza meus queridos então é isso aí espero que esse vídeo aqui tenha ajudado aí alguns instaladores e alguns clientes e temos vários outros produtos para equipar ranger temos aqui protetor de borda de caçamba também que vamos colocar agora essas proteções que vão aqui em cima nós temos também protetor de borda e temos também várias outras coisas é o santo antônio calha de chuva lâmpada super led engate repossado uma novidade estribo de engate esse produto aqui também é um lançamento de muita gente conhece né é um estribo de engate nós temos também esse produto é universal e é isso aí meus queridos mais informações só entrar em contato aqui com a nossa equipe da autoaba acessórios temos também protetor de caçamba vários modelos aqui capota marítima original enfim só falar com a nossa equipe aqui da autoaba muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí